A vistoria foi realizada pelo engenheiro responsável pela obra da ponte que será construída sobre o rio Pindaré. O engenheiro Ivar Ribeiro veio acompanhado de um grupo de técnicos que vão realizar os estudos necessários para a aprovação da obra. De acordo com o engenheiro, nesse primeiro momento a vistoria se fez necessária para projetar pontos importantes, como a altura da ponte e o local exato onde ela deve ser construída. De acordo com o engenheiro responsável pela construção da ponte, o local escolhido é esse aqui, que vai ligar a MA 320, que fica no município de Pindaré, ao município de Monção e a Baixada Maranhense. Essa aqui é uma inspeção visual que nós viemos fazer, só para confirmar os dados topográficos que nós temos, todos os dados técnicos, então já é rotina nós fazermos uma visita técnica dessa. Então, com base no que nós estamos olhando aqui, a gente vai encaixar a ponte, ela vai encaixar na MA, que já existe, e vamos atravessar, provavelmente ela deverá se encaixar lá. Agora, temos que ver agora as alturas de níveis da ponte, porque existe uma exigência, acima da máxima cheia, 10 metros está a pista de rolamento dos carros. Então, isso aí é uma coisa que a gente vê em loco para poder estudar e as alças de acesso da ponte. Após a finalização do projeto, o documento segue para aprovação e em seguida para licitação. De acordo com o engenheiro, todos os trâmites devem ser finalizados até o mês de novembro. O projeto, ela já está em fase de estudo, nós já temos o levantamento de solo, de sondagem, nós só vamos refazer a topografia, novamente, cadastrar essas áreas todas que estão aqui adjacentes à ponte e em seguida a gente deve gastar mais ou menos uns 30 dias para a conclusão do projeto e entregar para a Codervaspo. Espera-se que até o novembro, mais ou menos, já esteja tudo pronto para a licitação da obra. O prefeito Alexandre Colares acompanhou a vistoria da equipe de engenharia e falou sobre a obra. É um sonho de muitos anos de todos os pindarenses, na verdade, de todas as pessoas que moram aqui na região. Esse projeto, ela está pronto, mas houve um problema que, graças a Deus, está sendo resolvido. A gente acredita que em novembro já essa esteja na licitação. E como o professor Ortegal disse, se está na licitação, vai ser construído. Não é por falta de empenho, não é por falta de correr atrás, que nós estamos correndo atrás e acreditamos. Nós temos que acreditar que essa ponte vai sair, que é um sonho de todos nós, do Vale de Pindaré e da Baixada Maranhense. No último domingo, o senador da República, Roberto Rocha, também esteve no local e falou sobre essa importante obra que deve beneficiar toda a região. Aqui em Pindaré, eu sempre entendi que não podia ser uma cidade para ter fim de linha. Nem Pindaré, nem Monção e nem Penalva. Conheço bem todas as três. Conheço bem a região do Vale do Pindaré e sempre tive um sonho de fazer a ligação do Vale do Pindaré com a Baixada Maranhense. E esse sonho só se realiza se, primeiro de tudo, a gente fizer as obras de arte. E a primeira delas, e mais cara, é uma ponte sobre o Rio Pindaré, entre Pindaré e Monção. Esse projeto precisa ser feito, porque não existe obra sem projeto. E nós estamos fazendo o projeto, inclusive com recurso próprio. Nós estamos fazendo o projeto para poder, em breve, licitar pela Codevast, do governo federal, essa tão sonhada obra que é a ponte sobre o Rio Pindaré, porque a população tem ansiedade por essa obra. Mas fiquem certos que nós vamos fazer. Então, vamos lá.